Bom dia galera Sejam muito bem vindos Para o dia Dia 3 do carnaval Para o terceiro dia de carnaval São 9 e 20 da manhã A gente acordou agora E eu estou com essa fofura aqui já na rede Para quem não sabe A gente alugou uma casa entre amigos Para passar o carnaval E esse aqui é o terceiro dia que a gente está aqui Os outros dois dias já estão Aí no canal Os dois últimos vídeos aí do canal foram Do segundo e do primeiro dia Então se você não viu, assiste lá o primeiro e o segundo dia Antes de assistir esse aqui Entendeu? Os dois estão aqui no card Então galera, terceiro dia aqui na casinha Ontem foi maneiro pra caramba Foi? Ontem o tempo não ficou tão favorável Como nenhum dia está sendo muito favorável Hoje está parecendo que vai abrir Na dispensa aí, mãe Tem arroz, feijão O que foi? No saco aí do lado O que ela quer? Os passarinhos estão cantando Olha, cigarras e passarinhos cantando Essa casa aqui, maluco A gente se desliga de tudo nela, gente Porque Não tem sinal de absolutamente nada Carnaval Não postei nenhuma foto Vou postar foto depois que a gente chegar Que aí vai ter sinal de Wi-Fi 3G Aqui não pega nem sinal de telefone Nem telefone Nem 3G Nem 4G Nem nada Não pega Só umas lá Pra frente da estrada Aí pega Você tem que andar de carro Uns 10 minutos Aí você consegue sinal A Manoela e a Paola Que conseguiram um sinalzinho Lá na estrada Mas eu Nem cheguei aí lá na estrada Tô de férias de internet Toma café da manhã Tô sem fome E gente O Kiko machucou as patinhas dele Cara Tô com uma pena O Manoela tá comendo? Manu? Come aqui fora Ah tá Então pelo visto O Manoela já acordou O Kiko tinha sido o primeiro a acordar Mas o Manoela já acordou Também o Manoela dormiu cedaço ontem Outra gente ficou aqui Reunido nessas cadeiras E o Manoela ficou dormindo ali Naquele sofá Cedão Opa quase deixei a câmera cair Ontem a gente meio que fez O nosso bloquinho de carnaval Todo mundo se fantasiou Todo mundo não Tipo assim A gente se fantasiou Botou uma mascarazinha só E ficou aqui jogando baralho Como você curte o dia inteiro Ficar na piscina Joga bola Joga vôlei Joga ping pong Aí chega de noite Você tá cansado Quando você passa O dia numa casa assim O ideal é curtir Durante o dia mesmo Tá ligado? Durante a noite Todo mundo dorme cedo E olha que a gente dá Foi domingo até meia tarde Fomos domingo uma hora da manhã Então é isso pessoal Vamos filmar aí mais um diazinho Pra vocês aí Do nosso carnaval Que está sendo uma calmaria só Hoje o vídeo começou Lights Né Perio aqui com umas coisas Patinhas traseiras Estão assadas Acho que ele não tá acostumado a andar em lugar de grama De lugar muito áspero Aí ele tá Com as patinhas vermelhinhas E o Paulo tá passando hipoglose todo dia Dá oi Hum Tá comendo o que? Chorão quente Cachorro quente já de manhã? E Vida saudável é outra coisa Cachorro quente de manhã Vocês acordaram que horas? Eu acordei agora 9 e 10 Eu acordei Eu fui primeiro a acordar Eu acordei Eu acho que era um Bugou aí? Não sei Também você foi a primeira a dormir Eu acordei 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 Mas você foi a primeira a dormir Tá com o pescoço dando não? Teve uma hora aí Que você tava deitada Teu pescoço tava quase saindo do sofá Você tava assim Aí a gente foi te ajeitar Mas aí você não quis O travesseiro tava quase saindo do sofá E tua cabeça também Tava Com a cabeça toda pra trás Então é isso galera Eu vou filmar o dia todo aí pra vocês de novo Algumas cenas O que eu puder ir filmando Eu vou filmando Porque as vezes a gente tá Num momento tão legal Que eu esqueço de pegar a câmera Mas hoje eu vou tentar filmar um pouco mais Valeu? Tamo junto Não, 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 não Não, não Desce não Não, não deixa Ela já parou O Kiko tá aí Sucesso O Kiko tá enlouquecido com a Manoela jogando bolinha de pingue-pongue ali Não, fica aqui Fica aí Puxa a cadeira mais pra parte de você Ai Ninh, você parece que é meio maluco Ai Ninh, ai Ninh Ninh, o comediante da casa Ontem todo mundo ficou rindo dele Quais loucura que a gente contou Eu acho que a Vianos Tá ficando mais apaixonada por ele Ontem ela tava enlouquecida com as histórias que a gente contou Ontem Ai quando ele dá uma brechinha Ela fala Ai posso pegar o Kiko um pouquinho? É, fica aqui comigo Ontem galera Presta aqui Sabe em quando que pousa um Ontem A gente Um bicho preto Qual o nome é? O que? O preto que cai aqui Besouro Besouro em você? Eu sei Foi pô Loucura Você acordou na hora Ontem a gente ficou aqui sentado Onde a gente tá Até de madrugada conversando Ai tem uma hora que a conversa O assunto foi só o Kiko Só o Ninh E a gente ficou contando as histórias que ele faz em casa De ficar dono das coisas e tal Caraca Geral ficou rindo A história do chifrinho Que quando você faz assim pra ele Não faz agora não Eu sei Ele tá concentrado aqui Na patinha Caraca a gente tava rindo muito moleque Ó a doida Ó a doida lá na janela Fala aí Nath Vai fazer sol? Vai fazer sol Vai fazer sol? Pelo visto vai Nath Ô Bírio O que que é isso? Não faz Não faz É que ele não gosta desse símbolo Não sei Eu não vou ficar latindo aqui O pessoal ainda tá dormindo Neninho Não sei Acho que ele acha Que é um ameaçador Tipo Bicho Sei lá Sei o que ele acha O que é mãe? Hã? É velho É velho É? Olha como é que fala da mãe gente Não falem assim Com suas mães E seus pais Ai Não vai descer não Fica aqui O que que ele quer? A Manoela Ah ele tá achando que a Manoela vai brincar com a bola Ih foi com ela na moral Na moral nada lá Quer sair Ai que que você é chato Não fala sem ideia Aí viu papai de sol de caixa Chega logo Chama não né Mano Essa aqui é Eu tava achando que a bolinha dele A bolinha tá por ali Hã? Olha Quase hein Olha Ele não morde não Então tá bom As pessoas não acreditam a gente Ele nunca mordeu a Manoela mesmo Talvez ela nunca perturbou muito ele né Eu não tô Eu não tô Eu escondo logo a cara pra não tomar Vai chorar se tu tomar Que tu é chorona Vai ter que ter o carinho Até o carinho ele morde Se fizer um carinho forte Ele fica puto Não é? É Tipo assim O Luan faz assim nele Se o Luan fizer assim ó Igual faz na bruce E se dar beijos longos nele Ele também não gosta Tipo assim Você tem toquinhos Agora se ficar Se ficar Mas também irrita né É mesmo Quem gosta de beijos longos Eu não gosto de beijos longos De bico duro Que me irrita Dá uma mostrada lá no Rio Que eu nem fui lá ainda Um joelho no Rio Lá no lago Ai caraca Quase que eu caio Tem um bagulho ali Eu caio Ó gente Isso tudo aqui é da casa E aí ó A casa é aqui A casa Isso tudo aqui é da casa E aqui é o Rio Ó Bem bonito Aí tem uma arvorezona Bem legal É aquele degrau ali ó Que eu sempre caio É esse aqui Olha o dom Filho Vai ser mamãe Dá um beijinho Na mamãe Ele tá muito concentrado Na sapato Machucando Ele tá lambendo Tá assado Ó gente Como é que tá Tá vendo Tá avermelhadinha Não sei se dá pra vocês verem Olha lá a vermelhinha Puxa a madeira pra trás Tchau 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 Música Estamos aqui agora na piscina Pra onde? A gente manda a pia da piscina Bota na da mesa se quiser Pera ai Ei Pedrinho Vai entrar Plim Plim Tá lavado e a água do arroz tem A gente jogou miolo do pão lá Vai Pedrinho Você quer tudo bem? Uh Eee Saiu óculos Saiu óculos dos minis Kiko tá bolado aqui ó Tá bolado cara Tem que entrar na piscina velho Tchau 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 Vai! Vai! Mergulha! Mergulha! Vai! Ah, meu Deus! Vai! 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 É, tem uns buracos no campo! Vai! 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 Vai, vou tentar cabecear. Ué, pega a bola de futebol, cara. É pior. Cadê a de futebol? Tá pra lá? Nossa, tô pingando suor, mano. Vai, hein, vou agarrar, hein! Falta, vai, vou agarrar. Virou demais! Vai ficar até amanhã no batendo essa garrafa. Vai, garoto! Tira a garrafa daí! Eita, nóis! Chutou mais grama do que bola! Botou na... Que que você tá fazendo? Tá tomando banho de bacia? Vai ser migal por uruca! Tá gostoso? A bacia? Então tá levando ele. Vem, Miguel! Vai estar mais divertido aí, mano. Que divertido, né? Pela primeira vez agora, acho que o sol firmou, gente. Ó, as nuvens estão começando a querer sair. Finalmente, porque... Até agora, dois dias de carnaval só ficou nublado e chuviscando. Olha que bonito pra lá, gente! Olha isso! Que paisagem bonita, cara! Muito bonito! Eita! Uma moscona pousou na câmera. Agora a gente vai almoçar. Hoje o almoço aqui é feijoada. Só que nem eu, nem Manoela, nem a Pri, comem feijoada. Então a gente vai comer bife. Arroz, feijão, pá! Esse rio aqui dá uma vontade de sair correndo e pular nele. Uhum! Mas é sujo. Deve ser sujo. Olha a cara do rio. Parece que tá sujo. Mas é bonito, né? Imagina, eu venho aqui filmar o escorrego. Sei nem se tem peixe aí. Ih, acho que tem sim, ó. Tem umas bolinhas subindo ali. Se pá, é peixe. Tomei o mordidão do Kiko agora na minha tatuagem. Ó, a pelinha. Fui ajeitar a coleira dele e... Mordeu. Agora a gente vai almoçar. E é isso aí. Carnaval tá sendo isso. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas paz, a gente escolheu a casa certa. Que desigua não tá sentado de symbé Cloud! Que desigua. Música... ... Olha a luz! Alegria! Alegria Episódio de hoje, carnaval da alegria Vim, sabe que a música tinha que tocar agora? Aquela música da Ivete Alegria Que é a nossa música Galera, tava uma chuva absurda aqui E a gente não saiu da piscina Nenhum minuto A gente ficou na piscina numa chuva do caramba Só que eu não peguei a câmera pra não molhar Porque a capinha tá lá dentro Mas tá maneiroço, cara Muito bom aqui Resolveram o problema? Superman ficou fraco Resolveram? Toda essa chuva a gente ficou na piscina Pulando pra caramba Vamos pra lá, cara Tá maneiraço É alegria na piscina O rapaz veio e falou que tirou o ar da bomba Tava com ar, tava com ar É porque tava sem água aqui, galera, hoje Aí o rapaz chegou aí e tirou a coisa Vem, amor, vamos lá na piscina Vou nada Vou pra alegria na piscina A piscina é alegria Tá mó zoeira aqui, cara É que tava sem água hoje A gente teve que ficar lavando A louça Aqui no No chuveirão, cara Porque lá dentro da casa ela sem água Aí o rapaz veio aí e falou que na bomba deu ar Sei lá, eu não entendo disso Falou que deu ar na bomba e ela não Não sai E deu um chuvão Olha o pôr do sol ali, ó Que lindeza Entrei nesse passo que é bom Pra balançar A Nath, dançando pra caramba Joga a mão pra cima, eu mate o corpo O que é que dá Enem Joga e para o lado de Mordinha Estou perto Deu uma rebaladinha 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 O Juno tá lá dormindo Morrgou Acordou? Acordou? Ele veio aqui? Pasou ali agora Vem Juno Pra alegria Oh 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 Alegria Vem pra alegria Vem pra alegria A gente fica brincando de um negócio assim agora, tipo assim, vai, Manoel. Tipo, é o toque da alegria. Quando você, sua mãe, estiver em casa, seu pai estiver triste, você fala, pai, toque da alegria. Coisa de doido, né? A gente é maluca. Vamos ver se o meu toque da alegria está bom. Olha o sozinho, o sozinho, tá ali, tá ali, tá ali, ali, o sozinho da alegria. Lembra, Nat, colocar a música da alegria. Dá pra você tirar várias fotos do Tumblr no Porto Sol. Vamos lá, vamos lá. O quê? Vamos lá, vamos lá. Nem pra Nat colocar a música da alegria das fotos. Acho que tá aí na lista. Tá, não. Gente, comenta aí o que a Manoel tá procurando nas fotos com essa porra de volta. Olhando pra baixo. Falou, gente, eu olhei pra lá, achei que tava vindo alguém que tava falando com a câmera. Ele tá falando com vocês. Fale, de novo. Eu queria que vocês comentassem o que a Manoela tanto procurando no chão que ela só bate foto com a câmera. A Manoela só bate foto agora assim, ó. P, P, P. Ou então, ou então. Alegria. Ai, filha. Ou então ela bate foto assim, ó. Fala, que eu bate foto assim, ó. Com a mão assim, ó. Com a mão assim, segurando o cabelo. Assim, ó. Tu tira assim, foto assim. Ai, eu gostei, eu tiro hoje. Deixa eu botar vocês lá agora, que a gente vai zoar. Pepepepepepepe. É o Caramelo da Alegria. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau